Na primeira quinzena de março, já ninguém tinha dúvidas sobre a evolução da pandemia, mas mesmo assim, algumas empresas de call center continuaram a contratar. Aqui em Portugal funcionam várias dessas empresas. Os call centers são uma espécie de centrais telefónicas que atendem clientes de todo o mundo, de diferentes clientes, de diferentes empresas. Em linguagem de gestor, chama-se a isto externalizar um serviço. Um desses call centers, que trabalha para a Disney, a Disney em Paris, atende clientes da Disney que tenham imprimido a opção de ser atendidos em língua francesa. E, portanto, este call center contrata pessoas fluentes em francês, como está localizado em Lisboa, vai a França contratar jovens desempregados. No caso vigente, contratou uma centena de jovens, contratou-os no início de março e despediu-os agora, um mês depois, cerca de um mês depois, ao abrigo, suponho eu, da cláusula de experiência. O problema é que o contrato implicava também o aluguer da casa e, depois de serem despedidos, estes 100 jovens estão a ser empurrados para a rua. Uma centena de jovens estrangeiros em risco de se transformarem numa centena de jovens sem abrigo em Lisboa, em plena pandemia de Covid-19. Nós trabalhamos para o call center que se chama Teleperformance e os clientes são, por exemplo, nós, o cliente é a Disney. A Teleperformance é uma multinacional? Sim, exatamente, que tem mais de 180 países e esta aqui é a casa portuguesa, é a Teleperformance Portugal. E foram contratadas pela Teleperformance para virem trabalhar num call center em Lisboa? Exatamente. Exatamente. E há quanto tempo é que estão a trabalhar? Há menos de um mês. Assinámos o contrato no dia 24 de março. No dia 24 de março. E como é que chegaram a Lisboa? No dia 1, no início do mês de março. Ah, no início do mês de março. Marina, tu chegaste também na mesma altura? Sim, no 9 de março. No dia 9 de março. E começaste logo a trabalhar nessa empresa ou não? Tivemos duas semanas de formação e depois era para trabalhar, sim. Já há várias três semanas que estamos a trabalhar. Ao fim de um mês, vocês foram despedidas? Despedidas, sim. Certo? Sim. Sim? E vão ficar sem casa, é isso? Sim, porque a casa era alugada pela empresa justamente e não nos queriam alugar a casa mais porque querem que nós voltássemos para a França. Sim. O vosso contrato era um contrato temporário? Sim, era um contrato de um ano. Um ano. Quando é que é suposto eles pagarem o salário? Que dia? No dia... No fim do mês. Sim, no fim do mês. Era duas semanas depois da formação e depois no dia 31 de março. E não receberam o salário? Sim, sim, recebemos. Recebemos. Portanto, não falta dinheiro? Não. Não falta dinheiro. Não. Tínhamos três, quatro chamadas por dia, então não precisavam e demitiram-nos. Sim. E não garantem o vosso repatriamento? Não. Temos três dias para sair do apartamento. No sábado, às cinco da tarde, se nós sairmos, eles vêm e querem mudar as portas ou pôr-nos fora. No total, são mais de 100 pessoas que estão postas fora dos apartamentos. Ah, tu encore há de trabalho? Voilà, toujours, mas moi, ça me revolta, parce que je trouve pas ça normal. On est en pleine pandémie, on est en pleine Covid, ce n'est pas normal de virer des personnes de chez soi et de leur accorder simplement un délai de trois jours, sachant qu'il y a des personnes qui viennent à Lisbonne pour venir travailler chez TP, et aujourd'hui, ils sont obligés de quitter un appartement sous trois jours. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a des jeunes qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas les moyens de trouver un appartement sous trois jours, ce n'est pas possible. O conselho que lhes dei foi, não esperarem mais tempo, irem já a uma esquadra ou a uma esquadra da polícia ou a um posto da GNR, expor a situação e procurar proteção legal. Os erros de gestão não podem ser camuflados com o argumento da pandemia.